Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de concurso sobre desconto, sobre porcentagem. Mas antes eu queria lembrar para você que eu sou o parceiro da Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com mais de 18 milhões de estudantes. Toda semana eu estou disponibilizando conteúdo novo, exclusivo lá na Passei Direto. Se você quiser conferir, veja o link na descrição. Vamos agora partir para o enunciado da questão. José comprou um carro no valor de R$ 44.900. No ato da compra, obteve um desconto de 6,5%. Dessa forma, é correto afirmar que antes do desconto, o automóvel custava. Aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução. O que o enunciado pede? O valor que o automóvel custava antes do desconto. A gente sabe que o automóvel foi comprado ali por R$ 44.900,00, já com um desconto de 6,5%. Existem várias maneiras de abordar uma questão como essa. Uma das maneiras que eu mais gosto é essa daqui. A gente faz duas colunas. Uma coluna para o valor e outra coluna para a porcentagem correspondente. Veja só. A gente quer o valor que o automóvel custava antes do desconto. O valor cheio. O valor total. Ah, o valor total a gente não conhece. Vamos representar aqui pela letra X. E a gente sabe que o valor total corresponde a 100%. Exatamente. Agora, qual foi o valor de fato pago ali pelo automóvel? R$ 44.900,00. Vamos anotar bem aqui. Ótimo. Mas esse valor de R$ 44.900,00 corresponde a qual porcentagem? Aí você raciocina da seguinte maneira. Se o valor total corresponde a 100% e o desconto foi de 6,5%, basta fazer uma continha de menos e você observa que R$ 44.900,00 vai corresponder ali a 93,5%. Como é que você sabe, professor? É muito fácil. Basta fazer uma continha de menos. 100 menos 6,5 dá 93,5%. Se você precisar, verifique. Então, o valor pago de R$ 44.900,00 corresponde ali a 93,5%. Então, em uma situação como essa, os valores e as porcentagens correspondentes são grandezas diretamente proporcionais. Sendo assim, nós podemos aplicar aqui uma regra de 3 simples para determinar o valor desconhecido. Em outras palavras, basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. Observe, por um lado eu vou ter x vezes 93,5, que é o mesmo que 93,5 vezes x, que eu posso escrever apenas 93,5x, e isso vai ser igual a 44.900 vezes 100. multiplicar um número natural por 100 é muito fácil. Basta repetir esse número e colocar dois zerinhos ao final. Veja só. Um zerinho, outro zerinho. Então, eu estou dizendo para você que 44.900 vezes 100 é igual a 4.490.000. Mas nós ainda precisamos trabalhar um pouco mais para determinar o valor de x. Vamos lá. Para que a gente fique apenas com x aqui desse lado, vamos dividir os dois lados da igualdade por 93,5. Do lado esquerdo, quando a gente divide por 93,5, a gente simplifica aqui e sobra apenas o x. E do lado direito, eu vou representar a divisão colocando aqui na forma de fração. Então, a gente vai ter esse número aqui dividido por 93,5. O quociente exato dessa divisão deve corresponder a algum desses itens. Professor, mas como é que você vai realizar essa divisão envolvendo esse número decimal aí? Veja só. Em vez de dividir 4.490.000 por 93,5, eu vou achar uma divisão equivalente envolvendo números naturais. Para tanto, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 10. Multiplicando aqui em cima por 10 é muito fácil. Basta pegar o número, repetir, né? Aí, como a gente está multiplicando por 10, a gente acrescenta um zerinho aqui. Então, em vez de trabalhar com 4.490.000, eu vou trabalhar com 44.900.000. E em vez de dividir por 93,5, eu vou dividir por 935. 935 é o resultado de 10 vezes 93,5, tá? Então, essa divisão aqui é equivalente a essa outra aqui e ela trabalha apenas com números naturais. Agora, eu vou realizar a divisão. Realizando a divisão, a gente encontra ali aproximadamente R$ 48.021,39. Vamos colocar esse resultado bem aqui. R$ 48.021,39. Aproximadamente, tá? Então, antes do desconto, o automóvel custava aproximadamente R$ 48.021,39, o que está presente no item A de avião. Professor, mas essa divisão aí é muito grande, cara. Aí, eu vou te dizer, relaxa, porque eu fiz essa divisão todinha aqui porque eu quis. Isso, na verdade, não precisava. Na hora que você tivesse encontrado os dois primeiros algarismos do quociente, já dava para marcar o item certo, né? Porque só esse daqui começa com 48. Então, eu fiz a divisão assim todinha porque eu gosto mesmo, mas bastava ter dado apenas dois passos, ok? Nessa divisão aqui que tu já conseguia marcar o item correto. Eu fui mais longe só porque eu queria ver mesmo se o resultado ia estar correto aqui em todos esses algarismos. E fazendo a divisão, eu vi que ainda sobra alguma coisinha aqui, então eu vi que esse resultado aqui não corresponde ao quociente exato da divisão, apenas é um resultado aproximado, ok? Então, fique tranquilo, você só precisava ter feito a divisão até encontrar os dois primeiros algarismos que isso já ia te permitir marcar o item correto, que é o item A de avião. Beleza! Você conseguiu entender? Conseguiu entender mesmo? Parabéns! Lembre-se, a prática leva à perfeição. Que tal você continuar praticando e tentar resolver a seguinte questão? Um determinado produto foi adquirido e pago com 15% de desconto sobre o valor total. Considerando que o valor pago por esse produto foi de R$ 425,00, Pode-se afirmar que o valor total do produto antes do desconto correspondia a... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Galera, eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui o gabarito para esse problema. Se você quiser ver o vídeo correspondente à resolução deste problema, Eu publiquei lá nos meus enviados da Passei Direto. Confira! Link na descrição. Galera, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus